Gostaria de mandar um grande abraço pra meu amigo Dai de Cantu É, o amigo de sempre O que é isso? Se eu fosse você, eu me beijava Se eu fosse você, eu me acariciava Ou se eu fosse você, eu vivia o tempo inteiro ao meu lado Eu esquecia o ciúme, deixava pro passar Meu amor, vê se não esqueça de mim Por favor, não deixe que a nossa história nunca chegue ao fim Também tu não te esquecer e ir pra sempre te amarei Você é minha vida, minha razão de viver Eu mais que amo você Se eu fosse você, eu me beijava Se eu fosse você, eu me acariciava Ou se eu fosse você, eu vivia o tempo inteiro ao meu lado Eu esquecia o ciúme, deixava pro passar Meu amor, vê se não esqueça de mim Por favor, não deixe que a nossa história nunca chegue ao fim Também tu não te esquecer e ir pra sempre te amarei Você é minha vida Você é minha vida, minha razão de viver Meu amor, vê se não esqueça de mim Por favor, não deixe que a nossa história nunca chegue ao fim Também tu não te esquecer e ir pra sempre te amarei Você é minha vida, minha razão de viver Eu mais que amo você